É família, ainda bem que eu não desisti. Há uns dois anos atrás eu tinha começado o meu canal, basicamente comecei ele com uma forma de levantar um pouquinho de dinheiro porque minha família tinha começado a entrar por um certo problema financeiro. Fala aí rapaziada, beleza? Meu nome é Gustavo Teixeira, eu sou o criador do canal Top Tech. Bom, e hoje eu vou falar alguns problemas que eu tô tendo. Começou na pandemia e a gente começou a se ferrar muito por conta da pandemia. Eu tinha só um J5 Prime e muita força de vontade e fé pra fazer as coisas. E aí eu comecei, comecei a fazer alguns vídeos. Bom galera, nesse vídeo eu vou falar o porquê você não deve comprar o microfone BM800. Cara, eu estudei muito, tá? Estudei pra caralho algoritmo, formas de monetização. E mano, eu lembro que na época eu tava tão focado que eu até cheguei a ficar um pouquinho gordinho, mano. Eu simplesmente caguei pra minha saúde naquela época. Eu só tava focado em fazer dinheiro e ter uma vida melhor. E hoje, graças a Deus, todo o meu trabalho, todo o meu esforço, hoje em dia eu tô colhendo vários e vários frutos do que eu plantei. E um deles que, como eu, como um bom nerd tem, é ter montado o meu setup dos sonhos. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou mostrar todo o meu setup pra vocês, todos os equipamentos que eu uso. Vou mostrar tudo que eu uso no meu dia a dia pra produzir vários e vários conteúdos pra vocês. Bom, mas então sim, mais uma ação, bora lá pro viete. E obviamente, assim como sempre, o link de todos os produtos vão estar aqui na descrição. Só que antes de eu mostrar, a gente tem um pequeno probleminha. Eu comprei esse meu novo monitor aqui, que é simplesmente gigantesco. E aí o que a gente tem que fazer? Eu tenho que retirar esses meus dois monitores aqui de trás e instalar esse novo monitor. Só que eu vou instalar ele num braço articulado. Além disso, vale ressaltar também que eu tô sem maçaneta e eu vou instalar a minha nova. Que inclusive é um modelo que tem digital, os caralha quatro. E pra efeito de curiosidade, eu vou usar esse suporte de monitor aqui pra instalar. Ele é um modelo da ELG e aparentemente ele aguenta esse monitor, tá? Porque ele é bem resistente. Eu espero que aguente. Se não aguentar... Bom, aqui tá falando que o suporte, ele aguenta monitor de 17 até 35 polegadas. E esse aqui tem 49. Além disso, aqui tá falando que ele aguenta uma carga máxima de até 9 kg. E esta porra deste monitor tá dizendo que pesa 13. Porém, vale ressaltar que essa base aqui é extremamente pesada. Eu acho que só ela deve pesar uns 2 até 5 kg. Então eu tô, tipo, rezando pra isso dar certo. Eu espero que dê. Eu vou desmontar ele agora. E aí eu vou usar o isopor que ele mesmo veio só pra uma questão de segurança. Porque como ele é curvo, não dá pra ficar apoiando em qualquer lugar. Então bora lá. Continuando, eu peguei o lado da caixa errada. Então, esse aqui é o lado certo. Bom, resumidamente, eu descobri que vai ser um pouquinho mais trabalhando do que eu imaginava. Porque a p*** do organizador soltou por conta da fita 3M. E eu vou ter que tirar tudo isso aqui, passar um pano e tudo mais. Então eu já volto. O suporte do monitor foi tirado com sucesso. Então ficou esse furo aqui. E agora a gente vai colocar a base do próximo monitor. Do suporte do monitor. E ele tem uns bagulho de USB aqui. Aparentemente você conecta ali. Mas eu não sei como conecta. Então vai ficar sem mesmo. Mais uns bons momentos de sofrimento aqui. Já volto. Malandro. E não é que funcionou? Ó. Ó. Pega a visão. Tá inteiro, tá? Não vou ficar mexendo muito que eu não... Porra, mano. Ainda não... Eu não tô 100%, mas tipo assim, mano. Tá funcionando, velho. Tá funcionando, ó. Base do monitor ali. Eu deixei ele mais ou menos assim. E se Deus quiser, não vai dar nenhum problema. E finalmente. Ficou pronto. Bora logo abrir. 1, 2, 3 e... Fechar aqui a porta primeiro? Sim. E eu não consegui instalar a porta fechadura. Então por enquanto vai ser... Na base da gambiarra, meu. Então bora lá. O setup já tá todo instalado. Provavelmente minha cara tá toda torta. Porque eu tô usando a grande angular pra conseguir ver tudo. Mas tá tudo pronto. Tá bem bonitinho. Eu vou mostrar todos os meus equipamentos pra vocês. E novamente. Eu acho que meu setup em si deu um custo-benefício muito bom. E virando, esse aqui é basicamente... Vira pra cá. Esse basicamente é todo o meu sedã. Vamos aqui por parte. Primeiro, ar-condicionado. Esse aqui foi um dos melhores investimentos que eu já fiz. E eu super recomendo você comprar um desse tipo. Ele é basicamente um ar-condicionado que ele é chamado aqui, ó. De Dual Inverter. Resumidamente, esse tipo de ar-condicionado ele é muito mais econômico. Esse modelo da LG. Esse modelo em específico ele tem uma parada que tipo assim... Quando você coloca essa temperatura, ele mantém nela. Então tipo, basicamente ele meio que consome muito menos. Porque ele meio que vai desligar a partir do momento que ele atingir essa temperatura. Não sei. É meio que uma tecnologia que mantém. E ao mesmo tempo consegue ser extremamente econômico, tá? Só pra um efeito comparativo, tá? A minha conta de luz, ela fica em torno aí dos seus 300, 400 reais. Recentemente começou a aumentar um pouco mais. Porque a minha família inteira tá usando ar-condicionado. Mas cara, levando em consideração que eu moro com 4 pessoas. E essa porra fica ligada o dia inteiro. Até que tá meio barata. E o segredo também tá na minha iluminação. Mas vamos lá. Continuando. Aqui eu tenho um quadro de anotação. Que eu super recomendo. Porque eu tenho um problema chamado TDAH. E eu preciso anotar tudo que eu faço. Porque senão eu esqueço. Sério. Eu tenho um sério problema de esquecimento. Continuando. Vindo pra cá. Essa parte aqui eu montei um pouco tempo atrás. Essa stand aqui eu já tinha. E eu coloquei essa fita de LED aqui em volta. Que ela é uma fita de LED neon. Só que aqui uma dica, cara. Eu super recomendo você comprar um modelo RGB. Quando eu comprei, só tinha dessa cor aqui. E ela é como se fosse só azul. E eu recentemente instalei uma no quarto da minha irmã. Que é simplesmente RGB. Ela muda de cor tudo certinho, mano. Então é muito melhor. Fica muito mais bonito. E não é caro, tá? Uma fita dessa aí vai te custar em torno aí dos seus 50, 100. Até 150 reais, dependendo do tamanho. Aqui fica um molde de internet. Aqui fica a minha Alexa. E tudo isso aqui tá conectado. Vem aqui embaixo. E fica aqui. E aqui tem outro segredinho. Que é essa tomadinha aqui. Ela é basicamente uma tomada inteligente. Então basicamente eu entro aqui. Vai carregar. Já aparece aí, ó. 1, 2, 3 e... E ela vai desligar. E aí se eu quiser. Só clico aqui e ligar de novo. E pronto. Ela também funciona com a Alexa, tá? Mas eu ainda preciso configurar. Porque tipo, foi um bololô. Enfim, a minha Alexa do nada desconfigurou tudo. Mas eu acho que o segredo aqui. Pra essa parte aqui ter ficado bonito. Foram essas placas que eu instalei, tá? Isso aqui, ó. É feito de plástico. Elas são placas, mano. Super baratinhas. Ela tem esse aspecto 3D aqui. Como dá pra ver. Eu vou deixar, obviamente, aqui na descrição. Mas sério. Elas dão um efeito muito lindo. Porque a minha parede era nisso aqui. Só que ela estava extremamente suja. Então, eu só peguei isso aqui. Colei. E pronto, mano. Deu um outro ar. Até tô pensando em colocar umas plantinhas aqui. Pra ficar mais bonitinho. Vindo pra cá, eu só coloquei um adesivo. Pra pendurar aqui o controle. Controle de ar-condicionado. Super prático. Simples. Aqui embaixo ficou essa mini estandezinha. Porque eu tenho milhares de celulares. E pra quem pergunta. Os meus celulares são o S23. Que eu uso pra gravar take. Porque ele tem exatamente a mesma qualidade do S23 Ultra. Aqui eu tenho um iPhone 12. Que eu uso basicamente pra algumas coisas do canal. Um outro iPhone 12. Esse aqui é pro Gus Andrade. O S23 que tá me gravando. E aqui eu recentemente fiz essa compra aqui. Que é do meu iPhone 14 Pro Max. Aqui em cima tem umas breves decorações. Inclusive essa porra que eu comprei na Shopee. Eu super recomendo, tá? Eu sou R$50. É super bem feitinha, tá? É de Lego. Já vindo pra cá. Agora sim a gente tá falando do nosso setup. E aqui eu simplesmente resolvi dividir ele em duas partes. Pra quem não lembra. Eu usava só uma mesa. E nessa mesa eu trabalhava. E também gravava os vídeos. Então eu resolvi dividir. Então aqui fica basicamente a parte de gravação. E aqui fica meio que o backstage. Aqui eu resolvo tudo do canal. Postagem. Criação de thumb. Respondo e-mail. Enfim. E ali é o cenário que vocês veem. Vamos passar por parte. Aqui pro meu cenário de microfone. Eu uso esse modelo da Fifine. É o Fifine H8. Se não me engano. Ele é um dos melhores microfones que eu já testei. Sério. É surreal a qualidade. Ele custa seus 400 reais. O que pode parecer caro. Mas ele bate de frente com o microfone. Que tipo mano. Custa seus 2, 4 mil reais. É bizarra a qualidade. Já indo aqui pra minha mesa. Que vocês me perguntam. Esse modelo aqui eu comprei no Mercado Livre. Eu super recomendo. Ela é feita de madeira. Muito provavelmente MDF. Que é o padrão. Ela é bem fininha. Bem tranquilinha. E ela tem. Como dá pra ver. Ela tem essa parte aqui. Onde ficam os cabos atrás. Então tipo mano. Ela esconde tudo. Aqui dá pra ver melhor. Então tipo mano. Fica tudo bem escondidinho. E o que é mais interessante. É que aqui você consegue prender coisa. E não só isso. Ela tem esse vãozinho aqui embaixo. Então você consegue também passar alguns cabos. De periféricos aqui. Eu uso um Gamakai LK67. É um teclado da Gamakai maravilhoso. Simplesmente a gente ama os teclados dessa marca. Aqui eu uso o meu Razer Baselisk. O meu. Simplesmente o meu mouse. Que eu uso aqui pra controlar. De computador. Aqui eu uso um Lenovo Gaming 3i. Ele é um notebook que a Amazon me enviou. Como dá pra ver. Aqui ele tem um i5 11300H. Ele vem com 512GB de SSD. E uma GTX 1650. E aqui na memória RAM. Eu expandi pra 16. Tá? Super recomendo. Ele é um notebook bem potentezinho. Aguenta rodar vários jogos. E com 16GB de ano. Fica simplesmente fenomenal. Deixa eu até tampar a câmera aqui. Já aqui eu uso esse monitor portátil da Zeus Lab. Ele é um monitor muito bom. A qualidade é maravilhosa. Ele é IPS. E o que eu mais gosto nele. Tipo assim. Que é super prático. Aqui ó. Não sei se vai dar pra ver. Ele é touch. Então isso aqui é uma praticidade absurda. E como é que eu faço minha gravação? Bom. Eu simplesmente pego o meu celular. Não é esse aqui. É esse que tá me gravando. Eu simplesmente coloco ele aqui. Pego esta maravilha deste cabo. Plugo no celular. Plugo no microfone. Abro este aplicativo aqui. Que no caso é o Phone Link da Microsoft. E aí quando eu clico aqui. Ele vai simplesmente compartilhar a tela. Gente que perguntem. Não. A mesa não tem esse aspecto em mármore. Tá? Isso aqui é um adesivo que eu coloquei. Eu gostei desse adesivo. Ele dá um tipo assim. Um ar um pouco mais clean. Pra fugir só desse preto básico. E pra fazer isso. Eu só simplesmente comprei. Ele é um adesivo de cozinha. Tá? Inclusive fala que é a prova de fogo. Os caralhos é quatro. E você pode customizar do jeito que você quiser. Eu particularmente gostei desse branco. Porque eu sou viciado em mármore. Eu acho muito lindo. Aqui eu tenho um carregadorzinho da One Green. Que é super prático. Você coloca aqui. E pronto. Ele vai tá carregando. Não tá ligado agora. Mas enfim. Aqui meu MacBook M1. Que eu só uso pra viagem. E vamos agora pra joia da coroa. Esta merda que foi difícil. Para um caralho de instalar. Bom. Essa mesa aqui. Eu não lembro onde eu comprei. Mas eu vou deixar um modelo parecido também. Aqui na descrição. Ela no caso é de um material um pouco mais resistente. É um pouquinho mais grossa. A base é feita já de metal. E atrás tá. Nem também aqui do lado tá. Ela é muito mais grossa. E sei lá. Eu não gostei muito do projeto dela. Tanto é que eu comprei essa. Exatamente por conta disso. Mas vamos lá. Meu mousepad aqui. Eu comprei ele no Air Express. Eu tenho ele há. Sei lá. Acho que quase um ano. Muito bom. Super recomendo. Ele é um mousepad meio control né. Então você tem um pouco mais de precisão com ele. Ele desliza bem fofinho cara. Gosto muito cara. Muito gostoso de usar. No teclado eu tenho o meu queridíssimo Gamma Kaiká 77. Que mano. É o teclado que acompanhou a minha jornada no canal. Eu tenho ele há muito tempo. Inclusive meus vídeos boa parte também mano. Ficaram muito lindos por conta dele. Ele é um teclado muito bonito. E nunca me deu problema. Sério. Ele é um teclado que... Mano. Gamma Kaiká é uma marca que não dá problema. Ali o Kabitsu dele. Que inclusive isso aqui é um Kabus Livest. Qualquer um pode comprar. Meu mouse cara. Muita gente me pergunta do meu mouse. Ele é um modelo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Resumidamente. Ele é um mouse chamado Aula H305. Ou H310. Não lembro agora. E o que ele se destaca é porque ele é basicamente um mouse projetado pra ser muito prazeroso. Então ele tem esses feats aqui. E ele tem essa paradinha que é bem gostosinha de ficar mexendo. No geral ele tem esse design bem gamer futurista. Meio cyberpunk. O sensor dele honestamente não é um dos melhores que eu já testei. Tipo o do Razer é infinitamente melhor. Só que eu gosto. Eu uso. É bem prático cara. E no geral ele me atende bem. Eu não jogo nem nada disso. Então mano. Pra mim tá mais do que bom. E ele custa seus 150 reais. Então tá perfeito. E sim. Ele tem LED. Só que agora ele tá com a bateria baixa. Então ele não vai ligar. Mas foda com tudo isso. Que eu tenho certeza que vocês estão interessados nesta porra aqui. Esse aqui é o meu monitor que inclusive serve o review hoje dele. No caso semana passada. Na verdade alguns dias atrás. E sim. Ele é um monitor escrotamente grande. Esse tipo de monitor ele é chamado de super ultra wide. Ou seja ele é equivalente a dois monitores. Duas telas. E o motivo de eu ter comprado ele. Honestamente. É um sonho. Porque no geral ele é uma bosta. Foi o pior investimento que eu já fiz. Eu falo isso nesse vídeo também tá. Eu poderia muito bem ter gastado mais mil reais. E pro modelo da Samsung. Que também é super ultra wide. Mas a qualidade do painel é infinitamente melhor. E no caso ele usa painel VA. Inclusive mano. Eu não tô confiando muito na qualidade. Nem na resistência dessa porra. Olha isso aqui velho. Eu nunca tive um monitor que fez isso velho. Eu tô estranhando muito. Ele é meio esquisito. O brilho dele cai do nada. Tipo a qualidade de cor é uma merda. Ele é Full HD. E pra um monitor grande desse tamanho. Fica meio estranho. Fica meio pixelado a imagem. Mas eu comprei. Porque realmente era um sonho meu de criança tá. E um dos motivos também. De eu ter comprado ele. É que ele também é muito bom pra trabalhar tá. Porque você consegue dividir a tela aqui. Em várias telas. Sério. É bizarro. Ele é muito grande. Ele fica tipo assim. Uma tela inteira só. Mais dividido também. Ele fica mano. Super prático de usar. Sério. Uma maravilha. É extremamente bonito. Isso aqui pra quem não conhece. É uma light bar. Então ela ilumina aqui atrás. Também ilumina aqui na frente. Pra quem estuda eu super recomendo. É muito bom. Ela ilumina tudo aqui ó. Vou desligar pra vocês verem. Ah e pra quem perguntou do suporte. O beijão tá aqui tá. Esse suporte é da LG. Não recomendo uma bosta esse suporte também tá. Tem suporte presente. Mas cara. Se o produto não é tão bom assim. Eu vou falar. Porra o bagulho custa quase 300 reais. Ele tem um acabamento todo feito em plástico. Nem pra vir com a porra do USB junto. E tipo assim mano. É em plástico mesmo tá. Isso aqui é plástico. Tudo plástico. Mas no geral. Honestamente eu tô metendo louco também aqui. O suporte em si é bom tá. Porque ele aguenta um monitor de quase 10 quilos. Isso que em tese era pra ele aguentar só 9. Então eu vou dar uma colher de chá pra isso. Realmente o suporte é muito bom no quesito de resistência. E também dá pra regular ele aqui. Mas eu não vou pagar pra ver não. Essa aqui é minha cadeira tá. É uma cadeira ergonômica bem merda também. Mas eu não ligo muito. Ela me atende bem e é muito melhor que uma cadeira game. Se vocês querem saber cadeira boa. Eu fiz recentemente um vídeo falando sobre vários modelos que eu tinha encontrado. Que inclusive mano. São infinitamente melhores que esse aqui. E não são caros tá. Já pra cá de decoração. Eu comprei esse bagulho aqui. Que é basicamente um umidificador. E olha que legal. Ele dá esse efeito aqui muito louco mano. Tipo parece que a água ela tá subindo. Isso aqui é muito chave. Tá dando esse pisca pisca aqui. Mas é por conta da câmera tá. Mas é muito louco velho. Eu acho isso aqui muito chave. Indo aqui pro meu PC cara. Desde o último vídeo ele não mudou porra nenhuma. A única coisa que mudou. Foi que eu adicionei alguns cabos slip. Que são esses cabinhos aqui. Nossa inclusive ele precisa de uma boa limpeza. Aqui de placa mãe a gente tem uma B350M. Junto com o Ryzen 5 2600. 16 GB de RAM. Asgard eu super recomendo essa memória RAM. Aqui a gente tem uma 1060 de 3 GB. Gabinete Aerocool Frost. Que inclusive é um dos mais bonitos que eu já tive. Ah e de upgrade. Eu mudei o SSD dele cara. Não sei se vai dar pra ver. Coloquei um SSD de 1 TB. Que é um SSD ultra rápido. Que eu comprei no AliExpress. Ele tem 7400 MB por segundo de leitura. Que é extremamente rápido. Indo aqui tem uma boa bagunçaiada aqui tá. Tá eu vou viajar pra Dubai na próxima semana. Então tipo mano. Meu quarto tá uma bagunça. Porque eu tenho que fazer um milhão de reviews. E eu tenho que adiantar um milhão de vídeos antes de ir. E é muita coisa tá. Pode não parecer. Mas mano. Eu tenho que adiantar praticamente 30 vídeos velho. E mano. É coisa pra caralho. Imagina você ter criatividade pra 30 vídeos em menos de uma semana. De decoração aqui eu tenho minha plaquinha do YouTube de 100K. Que inclusive eu vou conseguir mais uma por conta do Gazandrade. Muito obrigado. Aqui a gente tem esse umidificador de ar. Que eu sou simplesmente apaixonado. Ele é um modificador de vulcão. Vou esperar um pouquinho aqui ó. Ele sai bolinhas de vulcão. Ó. Tá vendo? Ele é tipo um jovem com vapor na boca mano. Vai soltando aquelas bolinhas. Aqui a gente tem esse relógio. Que do nada parece funcionar. Aqui a gente tem essa plantinha. E aqui a gente tem essa luminária. Que inclusive foi um dos melhores investimentos que eu já fiz pro cenário. Ela é uma luminária que tem meio que esse formato de lua. Mas parece também um G. E ela sim funciona como uma caixa Bluetooth. Inclusive eu vou ligar aqui. Esse aqui é o modo Bluetooth. E ele fica todo RGB assim. Mano. Nossa. Eu acho muito lindo. E sim você pode mudar o modo tá. Então tem. Você pode escolher as cores aqui mano. Dá pra você variar. O somzinho em si dela é meio meia boca. Mas quebra um galho tá. Inclusive ela tem rádio FM também junto. Coisa que eu não sei porque caralho você vai usar. Quem é que usa rádio hoje em dia. E não só isso. Ela também funciona como carregador tá. Você coloca aqui. Tá carregando. Dá pra ver? E já indo aqui pra cá. Eu tenho o meu armário. Aqui eu guardo algumas tranqueiras. Aqui eu guardo alguns produtos que eu preciso fazer review. E ali tem uma lâmpada aqui sim. Isso aqui é uma lâmpada smart inclusive. Em tese. Era pra que ela ali também funcionar tá. Ela também é um modelo. Se não me engano é da ELG. Só que eu também não sei porque. Porque do nada ela parou de configurar com a Alexa. Então eu não sei o motivo certo. Tá aí. Antes que fiquem na curiosidade. É a fechadura que eu ia instalar. Bom rapaziada. E esse basicamente. É o meu setup. Atualmente em 2023. Esse vídeo foi mais um agradecimento. E agora que eu me toquei. Que eu to gravando sem camiseta. Perdão. Tá muito quente. Sério. Nem me toquei. Mas resumindo. Esse é o meu setup atualmente. E eu fiz esse vídeo mais por uma questão de agradecimento a todo mundo. Tá rapaziada. Eu quis fazer esse vídeo. Porque como eu disse mano. Daqui a uma semana eu vou pra Dubai. E mano. Eu comprei esse monitor recentemente. Que era um puta sonho meu. Eu já já vou mudar de casa. Já já vou comprar meu carro. Então mano. Eu quis fazer esse vídeo mais em agradecimento a todo mundo que acompanha o canal. Muito obrigado mano. Porque eu comecei do zero. Eu comecei sem ter a porra de um produto da hora. Sem ter equipamento. Eu comecei com o J5 Prime. E hoje. Eu to indo viajar pra Dubai. Depois eu vou pro conselho do Neymar. E eu. Me tornei um puta empresário. E eu nunca esperava ter chegado nesse nível. Honestamente. Muito obrigado. A todo mundo. E Deus abençoe a vida de vocês meu nobre. E eu acho que é isso. Eu fui por aqui. Valeu. E falou. No. Tchau.